E aí, aqui é o Leo, e nesse vídeo, como resolver um problema bem chato do Instagram? Ele simplesmente não está carregando corretamente o feed, não está funcionando, enfim, está com um problema chato aí, e você quer resolver essa questão. Primeira coisa, você vai precisar acessar a loja do seu celular, no caso a Play Store, e vai procurar por Instagram, tá? E vai ver se tem uma atualização, às vezes uma simples atualização já resolve o problema, você vai lá, fecha o Instagram, ok? E manda atualizar, no caso aqui é uma atualização grande, até 46 MB, normalmente esse tipo de atualização resolve muito problema, muito bug mesmo, muita coisa para de funcionar quando o seu Instagram não está atualizado corretamente, tá? Então no meu caso aqui atualizei, mando abrir, se eu vir aqui no feed, é para funcionar corretamente, tá? Se não resolveu, calma, vamos lá, tem mais coisa. Você vai procurar pela opção de configurações do seu celular. Eu uso o Samsung, então é config, no seu pode ser um pouco diferente. E aí você vai procurar pela opção de apps, ok? Então em alguns celulares está com apps, em alguns celulares está com aplicativos. No meu caso aqui está aplicativos, vou usar aqui a busca de aplicativos e procurar pelo Instagram. Digito aqui em Insta, ele já mostra. E aqui no Instagram a gente vai procurar pela opção de armazenamento, tá aqui ó, armazenamento. E aí você vai mandar fazer o quê? Limpar o cache, tá? Na parte de baixo tem a opção aqui de limpar cache. Eu vou mandar limpar o cache. Vou fechar aqui o meu Instagram. E aí vou lá e vou abrir novamente. Abrir o Instagram, veja aí se o feed voltou a funcionar, se tudo voltou a funcionar. Resolveu, show, já pode fechar o vídeo. Mas deixe seu like aí como agradecimento, ficarei muito feliz. Se não resolveu, calma, a gente volta lá naquele mesmo menu de armazenamento. E aí tem uma outra opção, que é a opção limpar dados. Ele limpa totalmente o seu Instagram. Ele zera o seu Instagram para realmente voltar a uma configuração original. Porém, a desvantagem disso é que ele desloga da sua conta. Ele sai da sua conta. Então se você não lembra o usuário de senha, não recomendo que faça isso. Porque você não vai conseguir acessar normalmente a sua conta. Se você sabe o usuário de senha de cor, não tem nenhum problema com isso. Tem anotado aí o usuário de senha. Tranquilo, pode mandar limpar os dados. E aí você acessa o seu Instagram para ver se você voltou ao funcionar ou não. Bom, você tentou tudo isso que eu passei, nada resolveu. Existe uma última alternativa para você. Você vem aqui, digita Instagram, ok? E você vai procurar pelo Instagram Lite. Ou você pode também digitar na busca Instagram Lite. Está aqui, Instagram Lite. O que é? É uma alternativa ao Instagram normal. Ele funciona igualzinho ao Instagram normal, porém ele é simplificado. Ele não tem tanta frescura, ele é mais direto ao ponto, então ele é mais leve. E vai resolver o seu problema, pelo menos temporariamente, até você conseguir fazer com que o seu Instagram normal volte a funcionar. Então você abre aqui o Instagram Lite, entra na sua conta e vai usando, por enquanto, por aqui. Depois você resolveu o problema lá no Instagram normal, desinstalo o Lite e volta para o normal. Beleza? Espero ter ajudado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva e até o próximo vídeo. E se inscreva no canal.